Boa família, então, como vocês já tá ligado, o marketing digital tá mudando a vida de várias pessoas, né? E eu tô vindo aqui fazer esse vídeo pra falar outra oportunidade pra vocês mudar de vida, melhorar, ser seu próprio chefe, trabalhar a hora que você quiser, mano, melhor coisa. Dá uma olhada no seguinte, meu parceiro Alan Cabral, certo? Ele trabalha aí com esse marketing digital, ganhando dinheiro na internet, o melhor de tudo é que ele ajuda outras pessoas a fazer isso. Vou deixar aqui o depoimento de uma aluna dele, ganhou mais de 15 mil em um mês, tá ligado, você também pode. Isso mesmo, família, não é pirâmide, não é marketing multinível, entendeu? É só você acreditar e se dedicar. Vou deixar aqui o resultado do próprio Alan, faturou 40 mil reais em 30 dias, certo? E você também pode, chama ele aí, quem tiver interesse que ele vai tá ensinando. Vamos que vamos aí pra mais um dia aí, que hoje o dia tá bonito aí, certo, família? Forte abraço pra todos aí, que seu dia seja repleto de bênçãos aí, de energia positiva, certo? Vamos que vamos. É isso aí, família, 2021 tá aí. Espero que em 2021 alguém consiga lançar uma música melhor do que vergonha pra mídia, porque em 2020 ninguém conseguiu, entendeu? Olha o tormentão, tá para a cara, por causa de ideia, vergonha pra mídia. Se me deu nada, vocês conhecem que também veio da onde eu vim. Eu lembro de quando eu era menorzinho, correndo descalço pelo Itaim. Hoje quem diria, eu tô na periferia só pra dar uma passadinha, tô raspando a placa da Ficatuim. Adeus, eu falo obrigado, quando eu... Minha mulher é gostosa pra caralho, hein? Minha mulher é gostosa pra caralho. Vamos lá, fala com nós aí, faz uma pergunta, fala alguma coisa construtiva. Quando vem com as negras, com o blá-blá-blá, que tá ligado. De perreco já basta o dia a dia aí, que nós tem que aturar, hein, família? E aí, carioca dos bão, cachorro do mangue, quando que sai? Fala pra mim, maior admiração aí pelo truta aí, maloqueira aí, o som dele brabo. E aí, mô, responde aí o pessoal aí, quando que o nosso fiote vem? Daqui quatro aninhos. Daqui quatro aninhos, mô, esse ano, 2021. Tá ligado, mal satisfação, entendeu? Minha mulher aí, correu atrás, saiu do sonho dela, o sonho dela é o meu. Tá ligado, tô realizado. Já diria o lipo, mas equipado é que carro de som. Eu só uso o Ferrari Black e o Amelio da Paco Rabanne, quando não é um, é o outro. Ó o coiote do mangue, lançou essa aí, hein? A nossa região aí, da nossa quebrada, o menor. Os menor, né? E a cara do robô tá no copão. Piscando só pra saca no Natal. Parcero, infelizmente, você que é o menor aí, que gosta de falar uma cialidade que o sistema não gosta de escutar, que nem eu. Você tá ligado com o que é, né? Tem o mesmo jogo recebendo ameaça, essas paradas, né, parceiro? Querendo intimidar nós, querendo calar nós. E infelizmente, mesmo nós não estamos no corre, não estamos no roubando, não estamos no traficando, nós estamos aí com a nossa vida em risco, né, parceiro? Querendo ou não, apenas por falar o que eles não gostam de escutar, entendeu? Eu tenho que abrir o olho. E não tem que parar não, parceiro, entendeu? Tem que continuar, certo? Porque nós é braço da revolução, eles são braço do sistema, são braço do Estado, entendeu? E se nós parar, nós tiver medo dos caras, mano, quem é que vai ter coragem? Mas que tem que ser que chama a população, né, parceiro? Sim, mano, né, fi? Tá ligado, hã? Não, amigo pra vida, vários lá, mano. Mas que tá no meu dia a dia mesmo, só o menor mesmo, Fiote, Sanche, minha vida e a DJ Tice, fi, que vem em cima, tá ligado? Entendeu que tá no meu dia a dia só isso. Sim, já tá indo pra seis meses, ó. Só fumo quando eu tô louco, só. Quando eu tô bem louco, muito, muito louco, eu fumo um cigarro de vez em quando. Mas eu nem fico muito louco. Mas, filho, isso aí é gíria, entendeu? É dialeto daqui de São Paulo. Quando nós se referer ao menor como? Que dá problema pro sistema. Ou então até os que andam no estilo como Chavão, nós chamamos Mandrake. Entendeu, parceiro? Menor Chave, Mandrake. É assim que é, de rolé, sabadão, na garupa o rabetão, vilão. Chama atenção pelos trajes, Mó Chave, perito, grau de uma mão, malandragem. Destaque, pica de lá de ladrão. De baqui, zigue-zague, com o motor cheio a milhão. E a liberdade do mundo domina a situação, do nada rouba a minha brisa. É blitz, calma, mozão. Calma, calma, mozão. Essa é barra. Chave, tenta na bota, segura que o guidão pilota, confia no vilão que toca. É de SBB, quero ver me pegar, GPS calculando a rota. Bandida na curva, ela joga, mas peço que ela se acomoda. Com esse cruzamento, nós vamos varar. Vixe, Chave. A música da minha realidade atual é essa aí, ó. Deixa eles falar que nós tem uma grana. Deixa eles pensar que nós tem vida de bacana. Mal sabem vocês que eu sou sofredor e moro aonde tem lama. Tá porra, dá uma olhada nessa daqui. Isso aqui é de vilão, hein? Acredita. Ó.